Então é importante a gente entender que existem três fundamentos. É importante a gente entender isso. Não tem como a gente ser um passo a passo. Eu vejo muita gente querendo atropelar etapas. Eu acho que existem três fundamentos primordiais na aprendizagem de idioma. Dentre eles a gente tem o método, a gente tem a motivação e a gente tem o material. Então assim, quando a gente fala de método, a gente precisa tentar entender qual é o método efetivo para a aprendizagem. Eu hoje utilizo uma metodologia de aprendizagem acelerada. Que é uma metodologia poliglota. Então assim, que material que eu vou usar? Porque eu vejo muita gente às vezes que está motivada, que tem um método, mas está usando um material ruim. Isso se torna amassante. Porque você usa um material que não tem tanta qualidade. E também vejo gente, por exemplo, que tem um ótimo método, que tem um material bom, mas falha nesse processo que eu chamo de motivação, que é uma chave da aprendizagem. Então assim, uma coisa complementa a outra. Não adianta ter só método ou só material. Tenho que te gostei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.